Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Bom, vamos tirar o Vanderhart e colocar o Cássio de volta. Porque não tá tendo condições, não. Frental Flamengo agora, outro clássico. Ó, esse caríssimo. Não quis negociar com ele. Vamos lá, Flamengo e Felipe, Renato Santos, Wellington, Moura, Magal, Ayrton, Bottinelli, Kleber, Santana, Wellington B, Negeba e Nixon. Jogo Corinthians tem Cássio, Beckenbauer, Campbell, Alessandro, Lizar, Azul, Ralf, Paulinho, Douglas, Jorge Henrique, Renato Augusto e Ronaldo. Vou ter que melhorar a classificação do meu time para trazer jogadores mais renomados, né? O Bruxo, Cristiano Ronaldo, Omar, Ayrton, esses caras aí, né? Roberto, Roberto, Roberto Carlos. Eu realmente espero que ele seja um pouco do jogo. Nossa, o juiz. Sério mesmo que isso não é falta? Ah, esqueci. Tô jogando contra o Flamengo, né? Falta a conta, não existe. Boa. Acho que o Cássio joga melhor que o Van der Haart, porque tá osso. Nossa, que entrada no Renato Augusto, o juiz não dá nem falta. Isso é maluco. Boa, Ralf. Belíssima checada da defesa, hein? Magal. Garcilda perdeu a bola. Neguerba. Você tá impedido? Perdeu ainda. Você não se tá impedido, hein? Vamos ver. Por enquanto, o Cássio... Nossa, só bate, velho. Estão faltando 15 minutos para o intervalo. Leonardo Moro, Neguerba. Nossa, nada. Sou roubado até no jogo pelo Flamengo. É surreal, velho. O Flamengo. O Flamengo passou a frente no placar. É assim por Rasterinha, Rasterinha. Que bela finalização para o baixo, né? Ficou difícil para o goleiro chamar essa gole. Saiu. Saiu o primeiro. Saiu o primeiro. Saiu o primeiro. Saiu o primeiro. O Flamengo. Saiu o primeiro. É sim do LeBrou. Seu gol de antigamente. Que beleza do Luk Finlanau. P looku naquele estilo holandês-catalão. Muita troca de passe é pomper registers. Agora são dois que um nao e nada no outro. Bem, com dois a zero a favor, você pode ficar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. que primeiro tempo desastroso do Corinthians você é maluco chutou uma bola a gol quase um golaço Jorge Henrique primeiro chutasse quase um golaço Juizão você é muito caseiro é muito caseiro muito boa a defesa agora Jorge Henrique tá todo mundo escondido tem alguém que apareceu quase gol quase escanteio jogou lá pra dentro do quintal jogou pra frente vai que é o ar dominou ficou por alto o senhor Henrique campeão Mizarra Azul Ronaldo campeão tomaram de novo o acaso o acaso finalmente fiz uma defesa olha que tolerão que maravilha uma aula de contra-golpe só faltou um pouquinho mais de qualidade na conclusão recebeu e levantou a cabeça falta velho boa calma bom domínio bom domínio bom domínio bom domínio agora E agora errou, né? Vixi, pegou a bola. Caramba, viu, meu? Tá vendo? Se o primeiro tempo não tivesse ido tão ruim, eu poderia até levar um empate ou ganhar. Mas agora já era, né? Ah, é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Olha só, era um passe achucarado. Passe. Tá me sentindo horroroso, hein? Fez o passe por entre os zagueiros. É só mandar o charuto. Colocaço. Mais uma vez. Perdi mais uma. Final da partida. Pelas armas únicas, o equipamento funcionou. O primeiro tempo foi horroroso. Não tem nem o que fazer, velho. Não tem nem o que falar do primeiro tempo, ridículo. Agora o segundo tempo jogou bem. Agora o primeiro, desastroso o time. Eu vou ver se eu mudo o esquema tático, pessoal. Eu tô achando que... Não tá virando esse esquema pra mim. Vou ver se dá uma mexida no esquema tático pra ver se rende mais esse time. Não é possível, velho. Esse aqui eu já jogo, né? Deixa eu ver se eu... Talvez o 4-1... 4-2-1-3. Acho que seria bom, hein? Renata Augusto pela esquerda. Jorge Henrique pela direita. Doga centralizado. Jorge Henrique assim já jogou também, né? Paulinho, Renata Augusto. Seria legal também 4-3-2-1. Deixa eu ver aqui. Paulinho, 4-3-3. Renata Augusto de ponta não rende, mano. Não adianta. 3-2-3-2. O alisar azul tem que ser lateral. Eu vou testar 4-1-2-3, pessoal. Vou fazer um teste aqui pra ver se vai render. 4-1-2-3. 4-1-2-3.